E aí pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, pra você que tá aí curtindo o canal Márcio de Oliveira, ouvindo seus playbacks, aproveitando pra colocar os playbacks também nas suas apresentações. Pra você que tá chegando agora, seja muito bem-vindo, pra você que é inscrito, dê o like, pra você que não é inscrito, se inscreve e dê o like também. Galerinha, trazendo por aqui novidades no canal, a gente já tá com mais de 2.200 inscritos, motivo de muita satisfação e alegria. E eu gostaria de convidar todos vocês pra participar junto comigo também, e pra você que quer ter as suas apresentações aí no canal, Eu vou abrir essa oportunidade pra quem quer gravar um vídeo, cantando alguma música, preferencialmente se você tiver usando um playback confeccionado por mim. Eu vou ficar muito feliz, mas se você quiser gravar aí alguma música no violão e quer divulgar o seu trabalho no canal Márcio de Oliveira, eu vou ficar muito satisfeito em postar o seu vídeo aqui no canal, tá? Convidando a todos aí, toda a galera que quer aproveitar a oportunidade pra se divulgar, divulgar seu trabalho, de qualquer parte do país, pode mandar pra gente, o canal tá crescendo, devagarinho a gente vai aí alcançar os nossos objetivos. Os playbacks estão saindo, eu tô com uma certa dificuldade porque o meu teclado tá com a tela metade apagada e metade tá bom, Então, na realidade, nada tá bom, né? Se tem, se a meta tá ruim, complica bastante na hora de fazer os playbacks, né? Mas de qualquer forma estão saindo, devagarzinho, a gente quer colocar pelo menos um por dia, mas tá difícil, trabalhando bastante, hoje mesmo eu tô aqui na capital Porto Velho, mas de qualquer forma vamos continuar trabalhando. Pessoal, mais uma vez, se inscreva no canal se você não é inscrito, e se você é inscrito, dê o like, se não é inscrito também dê o like, comente, faça o seu pedido aí pra você que quer playback de alguma música em específico. Eu tô com alguma dificuldade por causa do teclado, mas eu tô pensando em trocar o teclado ou então em arrumar o meu S650. Eu queria mesmo um S670, né? Ou então um Korg, né? Um PA300 ou um PA600. Mas as condições ainda não estão muito favoráveis, então a gente vai trabalhando com o que tem. Um abraço, fiquem todos com Deus aí, e até a próxima. E hoje, você pode curtir aí vários playbacks no canal Marcos de Oliveira. Falou, um abraço! E hoje, você pode curtir aí vários playbacks no canal Marcos de Oliveira.